A Prefeitura de Ribeirão Preto mudou o cronograma de obras do corredor de ônibus no centro da cidade. Agora, a previsão é de que o trabalho seja concluído somente em setembro. Os motivos dessa prorrogação são algumas tubulações de água e de esgoto que tem mais de 50 anos e precisam ser substituídas para que a obra de mobilidade possa enfim terminar. Na loja no centro de Ribeirão Preto, nada de roupas claras nos cabides. Bonés e tênis estão embalados. O motivo é a poeira que vem lá de fora. A gente tira tudo novamente, coloca e tem que mostrar para o cliente de novo. O cliente sai, a gente volta e coloca de novo o filme. O tempo todo, as vendedoras limpam a loja à espera dos clientes, que não tem aparecido. Está um caos. Realmente é a sujeira, é a poeira, falta de água, é a queda nas vendas, é o desemprego. E eles colocam as máquinas, deixam as máquinas bem na porta dos estabelecimentos, atrapalhando a visão do cliente. E é o trânsito também, né? Então, pensa, não tem nem o que fazer. Caminhar pelas ruas também é um desafio. Outro dia, lá na Barão de Amazonas, eu tive que passar rente à pista, onde os ônibus circulam, e eu quase fui atropelado. Nesta terça-feira, a prefeitura anunciou a prorrogação das obras de implantação dos corredores de ônibus no centro por mais quatro meses. A previsão é que o trabalho seja concluído em setembro. Segundo a prefeitura, o principal problema no atraso é a surpresa encontrada quando as máquinas começam a abrir o asfalto em cada quarteirão. Algumas tubulações, aqui embaixo, têm mais de 50 anos. Não se enquadram nos padrões atuais. Por isso, precisam ser trocadas. O secretário de obras disse que até agora foram trocados mais de 880 metros de tubulações. Substituímos as redes de água que estavam ainda de ferro para redes mais modernas, material mais moderno, de PVC, as redes de esgoto também. E as galerias de águas pluviais que estavam danificadas também foram substituídas. Então, tudo isso está sendo deixado novo em padrões atuais. Na Visconde de Inhaúma, entre as ruas Américo-Brasiliense e General Osório, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 15 dias. A próxima etapa vai concentrar os serviços na rua Lafayette. A implantação do corredor de ônibus na região central começou em maio do ano passado. Terá 7 quilômetros de extensão e vai se juntar aos outros 11 corredores, unindo a cidade por uma malha viária de 56 quilômetros. Em algum momento precisaria ser mexido o centro da cidade na questão de pavimento, na questão de conservação. E nós estamos tendo a coragem de fazer isso. Embora saibamos que nós estamos causando aí uma certa perturbação para todos os comerciantes, mas havia necessidade de ser feito. Representantes do Comitê de Acompanhamento das Obras, que reúne entidades como o Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, estiveram com o secretário. A prefeitura se comprometeu a suspender o trabalho perto de datas comemorativas. Que sejam, pelo menos, suspensas as obras nesses períodos, ou com alguma antecedência de uma semana e no próprio dia. E que durante as obras tenha mais agentes da RPMOB para auxiliar e que aos sábados tenham um foco maior em relação a esses agentes para orientar o trânsito de uma maneira mais correta. A AgriShow também preocupa o diretor jurídico do Seorbi. Segundo ele, no centro são três grandes hotéis, todos com 100% de ocupação durante os dias da feira. Por isso, o Sindicato vai pedir à RPMOB uma linha de ônibus do centro até a Fazenda Experimental. Pela prefeitura nós vamos requerer essa semana ainda uma melhor sinalização viária em relação a AgriShow, para conduzir as pessoas de fora, linhas de ônibus exclusivas para AgriShow, para facilitar a locomoção de funcionários, empregados, empresas e o próprio público, para facilitar essa movimentação pela cidade. É muita gente aguardando o final dessa obra.